Música Ei, quem foi que disse que acabou? Quem foi que te desenganou? Disse é o fim, não tem mais jeito Ei, descansa, calma o coralação Pois o poder está em minhas mãos E a última palavra é minha Ei, não, não tente entender o meu agir Pois o controle é meu Confie em mim Só confie em mim Ei, segura em minha mão e vai em frente Teu milagre vai inspirar a muita gente É só confiar e descansar Que parar o quê? Desistir por quê? Só aguenta mais um pouco Que parar o quê? Desistir por quê? Só aguenta mais um pouco Não é hora de entregar os pontos Hoje o teu milagre vai acontecer Hoje o teu milagre vai acontecer Ei, não, não tente entender o meu agir Pois o controle é meu Confie em mim Só confia em mim Ei, segura em minha mão e vai em frente Teu milagre vai inspirar a muita gente É só confiar e descansar Que parar o quê? Desistir por quê? Só aguenta mais um pouco Que parar o quê? Desistir por quê? Só aguenta mais um pouco Não é hora de entregar os pontos Deus está acalmando esse mar Não desiste, tudo vai passar Creia o teu milagre vai acontecer Creia o teu milagre vai acontecer Não chore sem a calma Agindo Deus, quem impedirá E nenhum dos teus planos Podem se frustrar Que parar o quê? Desistir por quê? Só aguenta mais um pouco Que parar o quê? Desistir por quê? Só aguenta mais um pouco Não é hora de entregar os pontos Deus está acalmando este mar Não desiste, tudo vai passar Hoje o teu milagre vai acontecer Creia o teu milagre vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer O teu milagre vai acontecer Vai acontecer Não desiste, tudo 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 vai acontecer Vai acontecer Não desiste, tudo vai acontecer